O aplicativo Detran Go On é gratuito e já está disponível. Para se cadastrar, basta ter a carteira de habilitação ou um veículo registrado no próprio nome. Através do aplicativo, o motorista vai consultar informações do veículo, do condutor, de processos, emitir boletos, alterar endereço, pedir o cartão do idoso. Até o fim do ano, o Detran vai atualizar gradativamente o aplicativo e oferecer mais de 30 serviços. Muitos deles até então só feitos pessoalmente no Detran ou em agências do VaptVupt. Entre as novidades está o envio de alerta para o celular no caso de multas e também quando a CNH estiver prestes a vencer. A ideia é que o Detran possa estar mais próximo do cidadão. Nós estamos criando um canal de comunicação perene, com mais de 1 milhão e 700 mil pessoas que têm carteira de habilitação, mais de 3 milhões e 700 mil veículos. As facilidades também já estão acessíveis no site do Detran, que foi reformulado. O site do Detran também permite os mesmos serviços. O VaptVupt também já presta esse tipo de serviço. Nós queremos acrescentar algo mais na vida do cidadão, privilegiando o seu tempo. Tem quem ainda desconfie da tecnologia. Se tratando de sistema de informática é um pouco burocrático, né? Burocrático e complicado de mexer, né? Eu acho que, de certa forma, algumas pessoas vão ter facilidade, mas nem todas. Mas muita gente já gostou da novidade. Muito bom, já era a hora, né? Hoje, quanto menos tempo você perder com fila e com o próprio trânsito, né? Sem precisar sair de casa. Sem precisar sair de casa. É uma economia, você já gera o seu boleto, já paga por lá mesmo.